O armazém da locação já tem 11 anos e a gente trabalha com aluguel de materiais para eventos. As festas fecharam em março, que foi no meio da nossa safra, como a gente diria, porque março e abril são meses muito bons de eventos e locações, tem muita formatura, muito casamento, muita festa acontecendo. Então, quando veio a notícia que ia fechar tudo, a gente se respeitou, sempre acatou tudo o que veio e fechou. Mas jamais a gente imaginou que fosse perdurar por tanto tempo. Em janeiro de 2021, o governo lançou o capital de giro para a economia criativa. E como a gente viu que o cenário ainda estava bem instável, não estava, ainda como a gente imaginou que ele já estaria, nós damos a entrada na solicitação desse capital de giro. E foi o que nos ajudou muito. Como as festas estão paradas e a gente não demitiu ninguém, estamos trabalhando agora com bancos de horas, esse dinheiro veio muito em boa hora para poder nos ajudar com esta folha. Nossas contas estão pagas até o dia de hoje, estão todas pagas. E com esse capital de giro vamos continuar por um bom tempo. Mas a nossa preocupação sempre é não deixar nenhum funcionário na mão. O empréstimo que a gente fez, esse do governo, ele tem um ano de carência. E depois são quatro anos para pagar. A taxa de juros é 5,7% ao ano mais selic. Eu acredito que ficou uma taxa de juros confortável. O prazo também ficou confortável. Foi um fôlego enorme. O que a gente fica muito feliz é de saber que a gente continua mantendo os nossos funcionários, porque a gente alimenta todas essas famílias. Eu acho que foi um apoio maravilhoso, porque é um setor que sofre muito e gera muitos empregos. Então a gente espera que agora com a vacinação em massa, com essas ações, a gente consiga melhorar o cenário e comece a voltar a trabalhar de novo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto